Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam muito bem-vindos a mais um meu, a mais um seu e a mais um nosso AI Games, invadindo a sua madrugada insana para mais um programa excepcional, voltando a jogar Resident Evil 4 Remake você já pode ir participando com a gente, hashtag Resident Evil 4 no AI Games e o programa de hoje reserva muita coisa maneira, bora dar uma olhadinha aí no menu para ver o que teremos pela frente É, para aumentar aquele clima de tensão, hoje vai rolar um react só para os corajosos na nossa sessão geek Ah, e também vamos fazer uma homenagem especial por aqui, viu? Tem aniversariante importante na área É, e nem só de terror vive o AI Games hoje, tá? Também vamos ter aquela invasão futebolística por aqui E eu nem preciso falar da nossa querida, fantástica e amada Gameplay, né meus queridos? Vamos voltar com o Leon e agora novamente com a Ashley em Resident Evil 4 Remake E antes da gente trazer a nossa sessão geek, a nossa caixa de entrada Bora de primeira dica do Password Muito bem, meus amigos, está na tela para vocês uma única palavra com duas, quatro, seis, oito letrinhas E a primeira dica diz Aparece no jogo Aparece no jogo É a primeira dica Ou seja, deve aparecer nessa versão, né? Do Resident Evil 4 Remake Enfim, se você já sabe a resposta, hashtag Resident Evil 4 no AI Games Vá mandando pra gente aí os seus palpites As dicas vão aparecendo na nossa tela durante a Gameplay O primeiro que acertar aparece na nossa tela no próximo episódio, beleza? Manda sua mensagem lá no Twitter E bora começar o nosso AI Games de hoje com uma sessão geek De fazer os corajosos tremerem, tá? Isso porque nessa quinta, dia 20, o filme A Morte do Demônio A Ascensão chega aos cinemas de todo o Brasil E o Zordon sabe, né? Que eu sou um grande de um cagado em filmes de terror E me desafiou a encarar esse trailer E já que eu fui desafiado Eu também vou fazer uma boa pra vocês, tá? Quem tiver coragem O momento é agora Apaga a luz E vem assistir comigo No matter how busy you ever got You always found time for me I can't believe I'm never gonna speak to you again What is this, Dani? I found her What could I be? What could I be? What could I be? What could I be? Will I be pretty? Will I be pretty? Here's what she said To me It's me Don't let her take my babies Is what happened to Paul If it happened to us This evil creates terror Through total chaos All you can do is run I'm getting this out of you You'd be a good mom someday, honeybath Oh, yeah? Yeah You know how to light a kid Mom? Mommy's with the maggots now What will be, will be Mini 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 Eww É, meus amigos Realmente Esse filme é pros fortes, meu irmão Pô, tô arrepiado aqui Que que é isso, cara? Se você tem coragem Se você ficou curioso também pra essa história Se você curte filmes de terror De suspense Daquele que mexe com o nosso âmago Já anota aí Porque quinta-feira tem estreia E falando em cinema Um dos maiores nomes das telonas e das telinhas Das histórias em quadrinhos também Tá fazendo aniversário hoje, caras E óbvio que o EA Games não poderia deixar passar em branco Tô falando de Superman É, cara Nesse dia 18 de abril O nosso herói completa 85 anos E eu separei uma cena emblemática Pra apresentar aí pras novas gerações Papito na área invadindo mais uma vez aqui o programa E eu queria falar sobre o nosso querido Superman Que tá completando 85 anos agora em abril E não tem como negar que ele é um dos maiores heróis Da história dos quadrinhos, né? O cara é brabo E se você aí discorda Pode perguntar pra qualquer criança Pra qualquer adulto aí Que com certeza eles vão saber Quem é o herói que veste uniforme azul E que veste a cuequinha vermelha, né? E tem a sua capa também Assim, tá lançado o desafio Acho que qualquer um vai saber Ele é extremamente popular E ó, nesses 85 anos de Superman Não faltam cenas épicas Tanto nos desenhos Quanto nos filmes Nos próprios quadrinhos Vocês sabem que eu adoro ler E aí eu separei aqui Uma em específica, tá? Porque senão ia ficar muito tempo aqui Ia durar o programa inteiro Essa cena, ela é clássica É épica É histórica E resume toda a energia Do nosso poderoso jornalista Que é o Superman, né? Ela é do Superman, o filme de 1978 Com o Christopher Reeve Como o Clark Kent E aí como disfarce Ele fingia ser o jornalista, né? Todo desengonçado Com seus óculos Medroso Mas ele simplesmente Segura uma bala Com a palma da mão E consegue proteger ali A Louise Lane, né? De um assalto no beco A Louise Lane fica completamente Desesperada Achando que ele foi baleado Ele até faz uma cena ali Foi um bom ator, né? Mas ele vai lá E Magic desmaiou, né? É bem interessante Essa cena é clássica demais Ela é icônica Para mostrar o poder A prova de balas do Superman É um homem de aço Basicamente Ela ficou boladíssima com ele E aí que vem o ápice Da genialidade da cena Ele olha diretamente Para a câmera Quase que como se estivesse Falando com a gente, né? Com o espectador Ele mostra a bala Na palma da mão E aí dá um sorrisinho Tipo Hehehe Inocente Tipo É épico Demais Ele é fantástico, né? E foi uma baita sacada Isso lá em 1978 Mas ó Confesso que foi difícil Escolher somente Uma cena do Superman Nesses 85 anos de vida Desse super-herói, tá? Quero perguntar Para vocês aí Para a galera de casa Qual é a sua cena favorita De Superman É, não é todo dia Que você comemora 85 anos Né, ô meu querido Superman Parabéns para você Aproveita e deixa aí Seus parabéns também Para o Superman Nos comentários E na hashtag Beleza? Bora, chega de conversa Chega de lero-lero Chega de papinho Bora fazer o que nos move Hora de ação Né, salmagaça? Hora de Resident Evil 4 No E-Games Bora playa Luiz, cadê você? Perdão Eu fiz besteira Resgate-me, príncipe encantado Vou te mostrar o encanto, amigo Vem Tô no salão de baile Depois do pátio Não se atrase pra dança Não dá pra acreditar Ele tá encrencado Não podemos deixá-lo, né? É, né, Ashley? Pois é Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui Exatamente onde paramos No último episódio Onde encontramos A Ashley O Luiz Ligou pra gente Aqui agora, né? Então a gente Precisa ir atrás dele Se eu não me engano Essa daqui É a sala Onde no clássico A gente encontra A Ada, né? Pelo menos parece muito Nesse daqui Eles mudaram É onde a gente Reencontra a Ashley Paramos exatamente Aqui no último episódio Bora de capítulo 9 Pela frente Seguimos aqui no Aqui foi de onde a gente Veio, eu acho Ó Bem Talvez a gente precise Ir por aqui Tem um corvo lá, ó Só que no telhado Eu não vou conseguir pegar A recompensa dele, né? Eu acho que a gente Veio daqui, na verdade É isso mesmo Viemos daqui Temos que seguir por lá Ó Já vi que tem Item pra cá Então Vambora Sem perder tempo, tá, galera? Hashtag Resident Evil 4 No E-Games Mande sua mensagem Bastante munição Aqui pra gente Será que aqui é o Tá Cara A gente vai ter Essa parte aqui Ainda, ó Muitos tesouros Pátio Eu acho que a gente Tem que vir pra cá, né? Salão do baile Vai ter muito tesouro Aí pelo caminho Vambora, caras Aumente o seu volume Vem com o papito Apague sua luz E vamos nessa, ó Eu acho que Tá parecendo a parte Do labirinto, né? Mas ela tá diferente, cara Ó Não parece esse jardim aqui? Bem, vejamos Vai ter algum puzzle aqui, ó Mas antes Temos que dar um jeito No portão Tá Subir aqui Acho que aqui abre, né? Tá Já entendi Não precisa gritar Que eu já vi, querida Fica calma Abaixamos ali A primeira bandeira A gente vai ter que Abaixar três, né? Então a gente Deixa eu dar um reload Aqui nas paradas A gente tá meio sem bala, hein, cara? Tamos meio sem munição Das coisas, hein? Vamos fazer uma munição aqui Por via das dúvidas, né? Fazer munição de Doze E a de pistola A gente vai ficar devendo Será que a gente consegue fazer uma... Consegue Uma flashbangzinha E vambora, caras Opa, 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 opa Opa, opa, opa Começou esses cachorros aí, meu irmão Que na verdade eles têm outro nome, né? Eles chamam Comílios Comílios Tá, tem passagem pra lá Vamos tentar essa passagem pra cá Eu tô ouvindo cachorro Tá Ah, que susto, cara! Víbora Ah, meu Deus! Esse susto sim foi maior Sai fora Seu comilho do caramba Tchau Otário Víbora Pólvora Caraca, sentiu o ombro aí, né? Tá Vamos tomar uma Caraca A gente tá sem item de cura também direito, cara A ver se a gente acha alguma coisa aí pela frente O jogo tá dando muita pólvora, cara Provavelmente pra gente fazer munição, né? Só que a gente tá meio sem... Recurso, cara Tá fechado aqui? É, aqui tá fechado Vambora Não sei se eu fico de 12 É, Ashley, por perto, hein? Nada aqui É, mano A gente tá num labirinto muito louco Cês tão ouvindo? Cadê ele, cara? Tem cachorro por aí, mano A gente vai esperar a gente aparecer, né? Ai, 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 ai Ah, ele tá ali, ó Opa, vou precisar pular não, doidão Não, não Não, hoje não é hora de ficar sem bala, não, cara Ah, saca, Ashley Sem problema Toma Meu Deus, meu Deus Tá O que tem aqui no canil? Mais pólvora Vamos voltar aqui pra pegar item Munição de 12 Que é bom, tu não quer me dar, né, Joe? A faca já tá indo de ralo também, mano Vai ter mais dog aqui, cara A gente tem que baixar aquele lá, ó Oi Calma Tem mais? Pô, acertei um tirambaço nele, né? Foi um hit só Ó Dá cara aí, doidão Ah, não Não dá cara, não Ele pulou a cerca, irmão Cachorro do demônio Ah, é Pulou, mas morreu, né? Porque o pai deu um tiro certeiro Tiro correto Tiro adequado Isso que eu chamo de mira, hein? Vem por aqui, vem por aqui Temos aqui um tesouro, hein? Tabuleiro elegante Beleza, ótimo Tava realmente precisando E mais pesetas Chegamos à segunda torre, hein? Bora Tá, pra cá nada Pô, tem algum item ali Que a gente deixou pra trás Ah, que é isso, Ashley? Tá tomando taca do cachorro aí, pô? Eu te ajudo, eu te ajudo Levante-se Incapacitada, né? Sempre Cara, passar por aqui com a Ashley Vai ser um baita de um desafio, viu? Vambora Derrubar a bandeira 2 Banderola Feito A gente precisa ir na terceira torre agora Sabe-se lá onde é Eu acho que ela é lá do outro lado, né? A gente matou aquele primeiro dog Tem uma porta aqui pra cortar caminho Como é que eu tenho acesso aqui, velho? Talvez por dentro mesmo Abre essa porta e vamos, Ashley Cola no pai Ó Aqui, pegar recurso Pegar recurso, ó Munição e peseta Com munição de fuzil, velho Tá, esse aqui a gente já fez Imagino que seja pra cá, velho É, a gente tá no pátio, cara Ele aparentemente não é o... Opa, granadinha Bom Tchau Tchau Tchau, neném Que isso Que susto, cara O Ashley O bagulho tá louco aqui, hein Tá Opa, são 3, hein, Ashley Ah, é óbvio que eu ia tomar, né Dispersa Dispersa, Ashley Tá, vamos ter que usar o... O sprayzinho da alegria, né Ou se bem que a gente pode comer a víbora também, né É, não vou usar o spray ainda não, mano A víbora vai dar uma sobrevida aqui pra gente Vem Vem com o pai Ah, que que é isso, velho Toma Pô, bicho chato Meu Deus do céu, cara Ele em cima de mim Corre, Leon Tô tentando economizar a bala de 12 Mas não vai ter jeito aqui, não Que isso, cara Como é que errei essa bala, mano Poxa Tá, vamos usar Item de cura, né Fazer o que Vamos só Acabou O jogo não tá Não tá sendo lá muito Generoso com a gente Tá Beleza Uma coisa aqui dentro Granadinha de atordoamento Podia ter usado uma, né Fica perto Tá Tem mais bicho aqui, velho Ah, ele abre ali Então vou ter que mandar ela fazer E proteger ela lá Do outro lado Meu Deus Já viu que vai dar beijo Ô, Ashley Fica lá, Ashley Meu Deus, cara Tá Tá Cuidado Cuidado, né Quem precisa tomar cuidado É você, querida Eu tô de boa aqui, pô Pô, aqui a gente consegue Derrubar o último E abrir a porta, ó Só que vai dar A Beyblade ali na Ashley Certo, cara Ela ficando sozinha Ó Portinho Ó, lá aberta Vem, Ashley Ó Mas tava na cara, né Ashley, corre Vem, Ashley Cadê você? Vou ter que atirar lá de cima Nela Acertei na cagada, hein A gente não tá numa boa parte não, cara Calma aí, Ashley Deixa eu te ajudar aí Ô, meu irmão Bota no chão No chão No chão Bora, Ashley E aí, é só eu protegê-la? Passa, Ashley Isso Opa Você tá bem? Eu vou pegar munição aqui Calma aí, Ashley Como é que os caras droparam item aqui, pô? Volta, Ashley Não, sem bala não, mano Tchau, bebê Tem mais Aí, Ashley Sai da frente, Ashley Pô, eles não morrem, mano Era mais fácil eu ter dropado uma flecha aqui, né Mas tá bom Pegamos uma ervinha Vem, Ashley Vem, Ashley Tá? Vamos fazer um... Nossa senhora, cara Doideira, velho Que doideira, velho Reorganiza aqui, beleza Tá, tranquilo Sem munição Gastamos muita bala de 12, cara Se necessário Mas abrimos o portão, né Tô gostando muito desse barulho não, hein Olha o som que tá fazendo aqui, ó Teremos muitos tesouros pela frente aqui, tá Um tesouro trancado Outros tesouros por aqui E o nosso amigo mercante tá na área, né Pra gente fazer uma boa grana Munição de pistola Munição de pistola O salão deve ser por aqui Tá, o mercante pra cá Obviamente trancado Munição de fuzil É, já vi, né Vamos passar no nosso amigo mercante Vê aquele... Opa Que susto, meu irmão Vamos lá Medalhões azuis, né Mais uma vez Parte 4 deles A gente vai ganhar 5 spinels Eles estão no salão nobre E a gente precisa destruir os 6, né Mais uma missão aqui agora, ó Dica mercantil Melhoria sublime Tenho boas novas, parceiro Andei adquirindo ferramentas de alta qualidade Agora posso fazer ainda mais melhorias sinistras Naquelas suas armas E fazê-las cantar ainda mais alto Pelo preço certo, é claro Nos avise se tem interesse Então ele agora tem mais melhorias Pras nossas armas A gente segue sem... Sem itens pra abrir essas caixinhas aqui, né Caixinhas da alegria Calma aí, ó Véio Tá, temos um elevador aqui Não farei isso agora Boas-vindas Tem novidade aqui pra você Tá, deixa primeiro o papai vender, né Lixo ou luxo não faz diferença Já o preço... Calma aí, calma aí Deixa eu fazer aqui uma situação De tesouro aqui, ó Vamos fazer esse colar adornado E aí a gente vai combinar, ó Vamos botar uma vermelhinha aqui Uma amarelinha aqui Uma vermelhinha aqui E uma roxinha aqui, ó Ficou bonito, hein? É o que a gente pode fazer agora, né? Vamos vender por 46 mil Pecetas, tá bom Isso daqui não dá pra combinar com nada Só examinar mesmo o tabuleiro de xadrez excêntrico aí Feito de mármore Isso, vem Colar Esse rubio vai ficar Bem, e nada mais, né? É... Vendemos Agora sim a gente pode comprar, ó A gente não tem... Ó, a melhoria da maleta aí Excepcional, cara Cara, eu vou comprar a melhoria da maleta Essa aí é bem grande Deve resolver, sim Eu vou Reparar a faca Eu vou reparar O colete Ó, dá pra deixar a Red Nine melhor agora, cara Tem aprimoramentos exclusivos também, né? Se quiser sobreviver lá fora Melhor turbinar o equipamento Que doideira, cara Que dúvida no que que eu melhoro aqui, viu? Deixa eu... Ótima seleção A venda aqui Estranho Cálice da... Esquilação Tem coisas Que o dinheiro não compra Talvez seja interessante Pra gente fazer mais grana, hein? O cuponzinho Tá muito caro, velho É porque a gente não tem pedra o suficiente ainda, né? Vamos ver se a gente pega isso mais pra frente Tá Cara, difícil, mano Bem difícil Uma arma ajustada pode compensar Uma falta de beleza, amigo Vou melhorar o poder Suas armas estão em boas mãos 45 mil É muito caro, velho Vou melhorar o poder da escopeta aqui Experimente esse ajuste Ahn Uma arma ajustada pode compensar Vou melhorar o poder da Red Nine também Capacidade da munição aqui Da... Da nossa Sniper Ih A cadência de tiro da Red Nine, cara Pronto Eu acho que tá legal Ainda não compramos a... A Rocket Launcher, né? Mas vida que segue Dá pra gente seguir por aqui Tá? A gente vem tipo pro Calabouço Dá pra gente ir lá no Salão Nobre E começar A... A... Destruir os... Medalhões azuis, né? Eu acho que é inteligente da nossa parte fazer isso Até pra gente poder fazer mais grana, tá? Tem um aqui Ahn Já deu pra ver que tem um aqui também Ele vai tá no segundo andar Pelo mapa ele tá bem em cima da gente aqui Deve tá lá pra cima Aqui a gente tem que botar as cabeças do bicho, né? Olha as fotos dele aí, ó Tem um símbolo na parede Tá vendo? Tem que botar certinho A cabeça do leão A cabeça da cobra E a cabeça do bode Tá? Um símbolo aqui E aqui mais uma... Missão, né? Mais controle de pestes Tá? A gente precisa destruir os ratos, né? Entre o Salão Nobre e a biblioteca São três Beleza Já tô ouvindo o barulhinho dele aqui, ó Calma aí, ratinho Ah, ficou preso, né? Vou embora um Ó, aqui tem a cabeça de uma cobra, né? A gente precisa abrir Beleza Um salão de jantar Comer? Aqui? Não, valeu Tá, a gente manda ela ficar sentada Ou ali, ou aqui Tá, o puzzle é aqui, né? Manda ela sentar aqui, então É... Você sai em muitas missões, assim? Ah, sim Mas não costumo ter companhias tão agradáveis É um elogio, isso? Fica a seu critério Tá, também não deu certo Cara, a gente tem que entender qual é a ordem aqui de tocar as paradas, né? Ó Tem a rainha Onde tem o cálice Né? O rei O rei é onde tem a garrafa e o pão Provavelmente a gente tem que replicar isso, né? Tá vendo? Ó Não é aqui O rei tá na garrafa O rei tá aqui, ó Ervinha vermelha Garrafa e pão, ó Aqui é o rei Poderia ser aqui Mas aqui não tem o pão Ela tem que ficar Onde tem só O cálice Eu acho que é esse aqui, cara Né? Então, ó Fica aqui E eu vou ficar lá onde tem O pão, ó E a garrafa Deu certo Boa Matamos a charada Era bem fácil, né? Era só a gente prestar Bastante atenção aqui Dá pra quebrar aqui? Dá Foi Já temos a primeira cabeça Cabeça de cobra Mais itens aqui? Deixa eu ver Opa Tem um É, tá dando que tem um coisa aqui, cara Um Um medalhão Cadê o medalhão, cara? Vocês viram o medalhão aí? No mapa ele aparece aqui, cara Eu, hein? Na janela? Não sei lá onde ele tá, hein? Ah, aqui, ó Na janela Escondidinho, né? Pegamos a cabeça da serpente Ele já vai dar pra gente colocar lá Pelo desenho A cabeça da serpente é A da esquerda, né? Vamos lá O bicho tá aqui Cabeça da serpente Ah, a gente não precisa nem escolher Ele bota automático, né? Ah, cê jura que encaixa, querido? Caramba, hein? Tá, pesetas Aqui está, ó Mais um medalhão E aí a gente tem a chance de entrar Nas salas laterais Aqui, vambora Ih, vão começar esses guerreiros, hein? É, né? Que tal você Vestir uma dessas, hein? Cale-se Nem vem, hein, meu parceiro Ó, chegamos Chegamos ao leão, hein? Cabeça do leão, irmão Temos luzinhas aqui Vamos precisar fazer uma leitura De como será esse puzzle Eu confesso que eu não lembro desse puzzle, cara Beleza Mas me parece uma região onde a gente vai Sofrer ataques, né? Ó, vamos ter que puxar o rabinho do cavalo Pegar os itens aqui primeiro Opa Bastante munição, né? Cês sabem que isso significa o quê? Prévia de Beyblade, né? Os mais experientes estão ligados Ó, a gente tem a cabeça do cavalo aqui E a gente vai precisar da Ashley, mano Ué Calma aí, doidão O Ashley Ah, tem uma coisa lá, ó Ah, a gente pegou a cabeça do leão É, eu vi, cara Só pode ser brincadeira Aqui é o seguinte, ó Destruímos Vamos fazer mais munição de 12, cara Não, não dá Boa Bate, Leon Boa Ótimo sinal, né? Não esquenta, Ashley Toma Mais uma pra vala Bate, Leon Ai Boa A Ashley Sabe muito A Porrada neles Aí agora que eu tinha que usar, ó E aí morre logo os dois, entendeu? Aquela hora eu usei precoce Ele ainda tava com o capacete, né? Opa Aí tem aqui pro... Ai, meu Deus do céu Nossa, tem três agora O Ashley, joga o foguinho Lata velha de merda Ai Ai, meu Deus Ia tentar pegar ele stunado ali, né? Mas não deu Ai, sai, 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 sai Bora, bora, bora Jogando na sagacidade, hein Ai, ele se defende, cara? Essa é a hora, ó Foi Destruímos uma Cadê o foguinho, Ashley? Ai Essa espada aí, meu irmão Uma montante, né? Ai Cria distância e vai Movimentação lateral Caiu Porrada nele Vai Estourar a cabeça dele É a cabeça do Beyblade Toma uma Duas É a porrada nele É a porrada necessária Ai Não, Leon E, ó, a gente não pode tomar outra, hein? Ah, sem bala não, mano Vamos tomar uma ervinha, né? Ervinha do amor E vamos ter que fabricar Não, a gente não tem bala, mano Simples assim Tem uma de doze que tem que ser certeira, ó Ou então recolher aqui, ó Tomou Certeira Oh, finalmente, Nath Cabeça às covas Cavaleiros Agora ela tem que descer, cara Vem Vem pro colinho do tio Leon Bora É, né? Eu sei disso Tudo bem mesmo Você não se queimou, né? Não E obrigado pela ajuda Você deu conta do recado Deu, né? Abrimos La portinhola Bora Vem com o pai Tá Elas não vão se mexer, né? Dispositivo cúbico Isso aqui que a gente vai botar lá na parada, ó Entendeu? Finalmente Opa Tinha munição ali atrás, cara Vou voltar pra pegar Cadê a munição? Aqui? É Tá escassa a munição, hein? Opa, ratinho Cadê você, ratinho? Volta aqui Dispensa Ô, ratinho Ó, vou passar a faca, hein? Sinto muito É uma questão de dinheiro, tá? Pra gente acabar com as pragas Com as pragas E as plagas, né? Ó, isso aqui tá bonito, hein? Bela armadura, hein? Tá, saímos aqui no primeiro andar O que nos dá A chance De agora usar o bagulhinho cúbico aqui, ó Ah, sim Confirma Vai Ah, moleque bom Conseguimos aqui uma caixinha, ó Uma luminária de borboleta O que dá pra gente botar nela? Deixa eu dar um bizu Ah, são três pedritas, né? A gente só tem uma Um rubi Então vamos segurar a onda Vamos meter a cabeça do cavalo lá em cima, cara Você tem cheiro de combate É, cheiro de combate, irmão O bagulho tá louco Do cavalo Do leão, no caso, né? Parece que ainda falta uma peça É, e eu sei de onde ela pode vir, viu? Provavelmente lá do Do calabouço, né? Vamos tentar ver se Aqui tem um objetivo secundário Ver se a gente acaba com todas as Os ratos e os Vem, a gente Tá Aqui a gente tem mais um medalhão Se a gente conseguir acabar com eles Uh-oh Já tem fanático ali, hein? Ó, a cabeça do bode tá aqui Bora Cara, a gente não tem mais muito tempo de gameplay Não sei se vai dar tempo de a gente pegar essa cabeça agora Tá, não dá pra descer Já estouramos a cabeça Vamos ver onde tem mais deles, cara Opa Oi Desceu Ê, ê, ê Desnecessário Desnecessário, meu irmão Tamo preso mesmo Ah Solta ela, doidão Tô quase sem bala, mano Tá, aqui a gente já sabe qual é o proceder, né? Irmão Pô, o cara não morre não, mano Sai, acho Toma Toma Porrada nele que aí já serve pro outro também O que é isso? Só o outro derretendo Caraca, mané Munição tá bem escassa, velho Tu partilho, o que, rapaz? Vamos atrás de munição, vamos atrás de munição Munição de pistola Vem, este Perto do papai Ó, ele não veio correr, doidão Ah, sai fora Tá, cadê o do cajado lá em cima agora? A gente vai ter que ir lá no alto, irmão Tá, limpamos a área Pegando aqui itens Recursos Bora Acho que vai dar tempo da gente pegar essa última cabecita Antes de terminar a nossa gameplay de hoje É... Tá Aham Vai ter uma parada lá na galeria, irmão Suba por aqui Cara, só um bagulho brilhando no chão Que susto Ó, matamos o do cajado também, hein Aí, ô, do cajado Tá, vamos subir de novo Hum, ele fechou lá Ah, não, ele abriu lá Vambora Estranho, né Parecia que tinha fechado É... Vamos ver onde tem o outro medalhão, cara Ahn... É lá no canto Ó, abriu aqui um... Diamantinho amarelo Susto, cara Aqui, ó Achamos 6 de 6 Concluído Agora é só voltar, mano Subir lá por aquele ladinho ali, ó Aqui ali tá trancado Mas aqui não, ó Ah, aqui fechou Mas por dentro abre, ó E aí a gente pega La cabecita do bodito Bora Munição de 12 Munição de tudo que tem direito E a cabeça do bod Vambora Obtivemos a cabeça do bod Ah, era óbvio, né Isso aqui tava... Mas na faquinha, doidão Toma o Perry É o pai na faca Bora Colocar-lhe a cabecita Do bodito É o bode, meu parceiro Bora Feche Abriu Não, não Leon As escadas Pra trás Ô, Leon Ô, Leon Eu só queria salvar o jogo Corre, vai Ó Que isso, meu irmão Coisa linda Coisa linda, Leon Corajosa, meu irmão Vai salvar o Leon, hein Salve o Leon E é daqui que a gente... Olha, cara Que doideira, mano Lá vamos nós Com a Ashley em ação Não tem muito o que fazer, né Ela precisa de luz Ela precisa de luz, né E ó Ali fora tá cheio de bicho, irmão A gente continua daqui no nosso próximo episódio, tá, meus queridos Rápido intervalo no E-Games Na volta tem resposta do Pessoa de muito mais Não pense em sair daí, hein Resident Evil 4 no E-Games Tá demais O break é rapidinho O Papito volta Já, já De volta com o E-Games Nessa madrugada insana É, rapaz Leon tá em apuros Quem diria, né É a vez da Ashley salvá-lo Teremos isso no próximo episódio Live de quinta-feira Imperdível no nosso canal Do YouTube do E-Games, tá E como eu falei lá no início do programa Nem só de sustos Nem só de medo Nem só de terror De horror Vivemos por aqui, né Afinal de contas Meus amigos Otávio Rodrigues E Túlio Ligeiro Prepararam aí um esquenta Pra Liga dos Campeões da Europa Dessa quarta-feira Bora ver o que rolou Na simulação do jogo O jogo da volta, né Entre Bayern de Munique E Manchester City Roda Fala galera do E-Games Está começando aqui Mais uma simulação do FIFOSO Junto com Túlio Ligeiro A gente vai ver Como é que vai acontecer A situação aqui no FIFA Entre Manchester City E Bayern de Munique Lembrando que a primeira partida Das quartas de final Foi 3 a 0 Em Manchester Pro time de Pepe Guardiola Túlhão Que que você acha que vai rolar Lembrando que esse jogo É exclusivo da HBO Max A partir de 2h30 Na quarta-feira Anota aí Anota aí No seu celular Na agenda Se você for mais conservador Mais pra Frentex Sente mais de Munique, Túlio Olha Otávio Prazer estar aqui mais uma vez E o negócio é o seguinte Na vida real Dá pra sonhar Aqui na simulação Vai ser difícil demais O Walker saiu Mas teve escanteio curto É, só Só pra me contrariar Olha aí, Túlio Escanteio curto, rapaz Eu sou um defensor Do escanteio curto Eu também É estatisticamente comprovado Que ele é mais eficiente É, mas assim O que eu ia falar é O City Aqui ele tem a vantagem Que é a seguinte No FIFA aqui na simulação A gente não consegue manipular E colocar aquela vantagem Pro Bayern É, pro City Ou seja, pro Bayern Ter aquele senso de urgência De que ele precisa fazer mais gols Então Pode ser que O Bayern não vá com toda volúpia Pra marcar mais gols E isso acabe ajudando o City Aqui na nossa simulação também É possível Que encareceram O valor da transferência do Grealish E o outro é Olha que bola E o Sané E o Sané, rapaz Rapaz, temos um jogo Mesmo com a boca cortada Pelo soco de Sadio Mané Ele tá completamente ciente Do que faz em campo E faz o segundo Para o Bayern de Munique Que passe do Cancelo virtual, hein Seria a sexta assistência De Cancelo Ele que tem cinco assistências Na Liga dos Campeões Empatado com o Vini Júnior É E aí Tá vendo aquilo, né É Tem lei do ex de assistência? Se não tem Agora tem Se não tinha Agora tem Mas assim Só pra completar Só pra completar Perdão A questão lá do Grealish O outro fator é Esse cara aí, ó Não é fácil Pra muitos jogadores A primeira temporada Sob o comando De Pepe Guardiola Perfeito Tá jogando demais, né Inclusive Marcando sob pressão Você viu o domínio dele agora? Coisa linda Coisa linda Lá Neymar E aí Ah, molhou Não, é Dá pra fazer dois? Dá Lembrando que Na Liga dos Campeões Mas se você levou Perdão A regra do gol fora Caiu, né Então assim Esse não seria aquele gol Que destruiria Todas as chances Do Bayern de Munique Na vida real É Não, mas o que eu ia falar é Se eles demoraram 70 Virtuais Pra fazer dois Fica difícil de imaginar Que em 19 Eles vão fazer mais dois, né Pelo menos assim Eu penso dessa maneira É, o jogo tentou fazer O Tulião morder a língua Porém Dois a um Mais uma chance do City E um empate Dois a dois Bayern de Munique City Gol de Riado Mahrez Ah, eu gosto muito do Mahrez Joga demais Eu acho Eu acho que ele é muito Subestimado Às vezes assim E é fim de jogo Dois a dois Deu City na semifinal Provavelmente Contra o Real Madrid Bayern de Munique E Manchester City A volta Que o Bayern de Munique Tem que recuperar O 3 a 0 Você assiste na HBO Max Na quarta-feira A partir das 2 e meia da tarde Jogo exclusivo Bota aqui o QR Code Sei lá Vai lá no site Da HBO Max E faça a sua assinatura Já Se você ainda não tem É isso aí, Tulião É isso, Otávio E aí o recado Que fica Em relação à simulação E o jogo Que vai acontecer Galera Se o jogo For igual For aqui na simulação Você não pode perder Porque foi um jogão Porque foi um jogaço Exatamente Então tudo pode correr o risco Assina a HBO Max E assista esse jogo Só vai estar lá A partir de 2 e meia Perfeito, galera Valeu, Otávio Neto Valeu, AI Games Até a próxima, hein Será que vai ter Real Madrid e Chelsea Também aqui na simulação? Um abraço Lembrando, meus amigos Que esse jogo Vai ser transmitido Com exclusividade Na HBO Max Então é só você Acessar a roxinha Se você ainda Não é um assinante Assine já Se você possui Os canais HBO Na sua TV Por assinatura Você tem direito Ao acesso Ao HBO Max É só entrar com o login Da sua operadora Por lá Acham que a gente vai acertar O resultado dessa vez? AI Games Isso tá bom As simulações Tá mandando bem, cara Vamos ver se a gente Mais uma vez Vai aprontar uma aí De polvo-pou, né Bora pra resposta Do Password Crescendo na dica aí Crescendo na tela As dicas liberadas Bora lá Tô até trocando as palavras O Zodo botou tanto filme De terror na minha cabeça Hoje Que que é isso, cara Haja Concentração, né Aparece no jogo É útil Ajuda, Leon Não é um objeto E tem relação com pesetas É... Mercante Pode botar aí, Zordon Eu acho que é o mercante Mercador Ah, eu acertei Não, valeu Tem que valer Por que isso? Se não valeu Tá de brincadeira Eu falei mercante No original Ele se chama mercante Porque ele fala lá em espanhol Agora que tá portuguesado Virou o mercador Bem, se o Zordon Considerar que o meu não valeu Não considerar a minha resposta Que foi certa Certamente alguém de casa aí acertou Assim como no episódio passado O primeiro a acertar foi O José Alonso Que acertou Peço o outro Que era a faca Parabéns, José Alonso Tamo junto Obrigado pela participação Sabe muito, meu camarada Obrigado É nóis E por hoje é só, viu Meus amigos Não há tempo pra mais nada Valeu pela participação Pela audiência Pela companhia de vocês Nessa madruga O E-Games volta quinta-feira Com a nossa live Durante a tarde No nosso canal do YouTube E depois episódio inédito Na sexta-feira também Na TV E no nosso canal do YouTube Beleza? Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilhe com a galera A gente se encontra numa próxima Beijo nas crenças Tchau e bença É game over E eu fui Tchau, tchau Game over